Ai, nossa, quase perdi o Baixo-Aranha. Então, abriu. Pô, mas abriu lá em cima. Ali dentro, né? Não tem nada aqui, mano. Era só entrar no bagulho, né? Que babado desse. Agora devo conseguir desativar a segurança da porta da sala do servidor. Mano, esse negócio parecia bem menor aqui, viu? Alerte de prioridade 1. Temos informações de tumulto nas celas. Protocolos de emergência acionados. Não. Prioridade 1. Rebelião nas celas confirmada. Protocolos de emergência em andamento. Mata esses porcos! A única forma de passar é usar o anulador. Deixar a porta, hein? Meu Deus. Velho, o que aconteceu? Só saí com... Dois minutos. Mano, o que o Bane está fazendo aqui? Que maluquice é essa? Que ele sufra! Vamos atacar ao mesmo tempo! Tenham sucesso e vivam! Achado não é roubado! Nemo! Nemo! e aí e aí e eu adoro e vamos brincar o caralho Pelo menos capa do que eu pude contar Cacete Essa aqui é melhor Todas as unidades, informem seu 20 no canal 3 Estamos tentando contar para ver quem falta Limite acesso Quase falei limite aceso Calma Preciso acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes Tá aqui Você deve passar muito tempo aqui Legal mesmo Você está desativando a segurança da rede Mas vai ter que ligar a intranet aos cabos de telecomunicações externos Se quiser se conectar remotamente Saber esse tipo de coisa pode criar problemas sérios para uma menina Eles passam por baixo do prédio O quê? Você pode acessar pelo esgoto Os cabos de telecomunicações Espera Por que você faz isso? Porque fiz uma promessa Não atirem Seus idiotas, sou eu A barbara tem cara de pedir pica Quero pica Pica quero Pau quero Invadir os cabos de comunicação embaixo do TPGC O senhor pode tentar acessá-los usando a tubulação de escuto abaixo do edifício Vou marcar a entrada mais próxima no seu mapa O capanga do pinguim disse que dá para usar o anulador para travar as armas Atenção, o morcego apareceu Vamos explicar as coisas Por que não funciona? Porra Tá comigo agora Não pode fazer Número do quê? Distintivo Mano, não tem que ser Aí Prioridade 1 622 saiu da área de tiro Preciso de um relatório de situação Policiais na área Reportem Ponto de bala A capa toda bugada Desgraçado Ai caralho Nossa senhora Quase quebrou o celular Não quero ferir você Mas você tem que sair do meu caminho Nunca Escute Eu estou do seu lado Do meu lado O meu lado trabalha dentro da lei O meu lado não deixa suspeitos com ossos quebrados e dentes faltando Nós conquistamos o respeito de Gotham Se isso fosse verdade eu gostaria Não atirem Se ele se mexer, atirem nele Você não tem como fugir Sai, pô Vou atinar dele Ué Que demônio Posso até ler o seu Dormiu Nem meu Assinalei um boeiro próximo em seu mapa Esses túneis de escuta vão diretamente para o subterrâneo do TPGC Bom trabalho, Alfredo E senhor Tente ficar longe da Não, da sujeira lá embaixo Lembre-se de quem tem que limpar o seu traje Hum Alô Alô Batman É a Bárbara Desculpa por, tipo, invadir o seu rádio Mas preciso de um favor Algumas caixas de evidência sumiram São coisas do exército E ninguém aqui está dando a mínima Estou mandando as informações de localização por GPS Usa o seu anulador em todas as caixas que achar Vai suitar os circuitos delas e as coisas vão ficar inúteis Tá bom Mano Mano Mano, eu tenho isso aqui agora Ui Ui Ué, mas eu já ativei Ele está na mira Eu já ativei a arma do filho da puta, velho O que eu tenho que fazer agora? Acesse os esgotos Bichimarias Não vou te prender Ah não Ah não, era só uma... Uma com... Vossos arinhos? Este é o problema Com arma Uma dos Podemos pedir reforço? Ai meu cozinho Sim Sim Estranho São homens do Máscara Negra Não são do tipo que eu esperava encontrar andando pelos curto Podia ser pior, pelo menos ele mandou um especialista em artes marciais para proteger a gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu, isso voou pra caralho Caralho velho, calma ai Caralho velho, calma ai O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Por que que eles voaram tanto? Por que eles voaram tanto? Os giros Está rodando a interface Isso aqui para ficar assim velho Será que ele está bugando por que está rodando acima de 60 minha crane, será? ai POKE Filha da puta Não Toma o foral Só me fala como é que se mexe nesta coisa Porém Acho que está muito rápido, tá que pariu! Ok... Ok... Acesso a bombas Ah, beleza. E ele não achou nem um pouco estranho E onde ele apareceu? Cara, essa foi a chegada dramática mais indígena dramática Estou embaixo do DPGC Por que os homens do Máscara Negra colocaram explosivos aqui? Ele sempre teve acordos com a polícia Eu também Ai, caralho Isso vai doer Mano, o dobrador super choca Tá ficando bonzinho? Vamos ter uma conversinha Meu Deus, são gigantes Não tem como fugir O que a gente tá enfrentando? Não pode correr agora, pode? Deus do meu peito Aqui Pé de pobre não tem Larga essa arma Mano, mas cacelho, velho Vai frente Você é uma pessoa Ah, você não vai querer fazer isso Oh, meu Deus Oh, meu Deus Também estou enviando o arquivo da polícia sobre o caso Lazy Towers Essa foto é do dia do assassinato Encaixa perfeitamente O DNA diz mais sobre essa história Mas a polícia deixou uma coisa a passar O Roman Sionis é dono do Gotham Merchant's Bank E instalou um sistema de segurança biométrica que só ele pode acessar Alfred, tenho informações suficientes para resolver o caso Lazy Towers O que aconteceu foi o seguinte Lord A polícia pensa que Roman Sionis está morto Vítima de uma guerra de gangues Assassinado pelo pinguim Mas eu sei a verdade Alguém assustou a namorada do Sionis Então ele a mandou para um esconderijo Que não era muito seguro O Sionis apareceu depois Procurando problemas E encontrou É o que parece O Roman sempre foi paranoico Talvez por isso tenha durado tanto Ele mandou uma isca Tentando conseguir o fator surpresa Mas não foi o bastante Houve uma luta O Sionis perdeu O matador não hesitou em atirar na isca Mas queria o Roman vivo Para pegar o dinheiro guardado no Gotham Merchant's Bank Com o Sionis sob controle Só faltava amarrar As pontas soltas Que monstro obriga um homem A matar as pessoas que ama O Coringa Ele é a sombra que eu persigo Agora sei para onde vou Para o Gotham Merchant's Bank Olha a história se encaixando Procurando senhor Procurando senhor Aparentemente não há resultados disponíveis O que o senhor sabe sobre ele Quase nada Mas ele está com o Máscara Negra Como refém Refém? Então o Sionis não está morto? Acredito que não Se eu estiver certo Ele é mais valioso Vivo para o Coringa O Coringa quer usá-lo Para invadir o Gotham Merchant's Bank Estou a caminho de lá agora Tem coisa para eu pegar Eu vou pegar isso aqui Vai agora Esse é bom Eu estou sempre dando ataque Tá é só isso mesmo Estou sempre dando ataque Do caralho E salva? Isso é que salva? Salvou aqui já né É isso mano Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau